A educação de qualidade é a base para melhorar a vida das pessoas. Temos conseguido grandes progressos, como todas as crianças que estão matriculadas na escola primária nos países em desenvolvimento. Mas muitos ainda não vão à escola. Todos eles carecem das ferramentas necessárias para encontrar um trabalho digno e para impedir que sejam explorados. E nas áreas de conflito, os dados só pioram. No mundo todo, o número de jovens analfabetos totalizaram 103 milhões. É toda a população do México. E 60% deles são mulheres. Queremos construir e adaptar os espaços escolares para facilitar o acesso à educação. Queremos aumentar a oferta de professores qualificados nos países em desenvolvimento. Porque eles são a chave para proporcionar uma educação de qualidade. Queremos aumentar o número de bolsas no mundo. Mas, acima de tudo, queremos garantir que todas as crianças completem um ensino fundamental. Que deve ser gratuito, equitativo e de qualidade. Todos e cada um deles tem o direito. Música 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 O que é isso?